Nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Feliz Ano Novo. Bom dia, Glauco. Feliz Ano Novo também. Aqui nos acompanha. Um ano de resiliência, de muita capacidade de discernimento, porque vai ser necessário. Nós temos aí vários enfrentamentos, não só na área ambiental, mas na área social, diante de um presidente que disse que não sabe o que fazer. Enfim, é um quadro muito caótico para começar o ano, mas é preciso ter serenidade, discernimento e capacidade de resiliência para nós superarmos esse ano. Eu estou com muita disposição para continuar aqui colaborando, contribuindo com as pesquisas também. Essa matéria importante agora mostrando todo esse desmonto do CNPq, enfim. Mas há, felizmente, tanto junto ao jornalista, mas também junto aos pesquisadores, muita vontade e determinação para que nós possamos achar formas de superar esse momento difícil, Glauco. Então, esse Feliz Ano Novo também, a quem nos acompanha, é associado a muita resiliência, muita capacidade de luta. E uma das lutas que vai ser travada certamente diz respeito às mudanças climáticas, né, Wagner? Não só aqui no Brasil, mas como no resto do mundo. E a pandemia afetou esse panorama, mas também não afetou, né? Quando a gente vê os dados aqui, os lockdowns reduziram 20% das emissões de dióxido de nitrogênio e previsões indicam que as emissões globais de combustíveis devem cair em até 8% em 2020. Quando falamos aqui do Brasil, São Paulo, por exemplo, foi uma redução de 50% nos índices de poluição atmosférica em determinado período da pandemia. Mas, infelizmente, os estudos mostram que essa diminuição temporária da emissão dos gases de efeito estufa não desacelerou em nada o aquecimento global. Então, não tem muito o que se comemorar, né, Wagner? Não há dúvida, Glauco. Infelizmente, nós estamos diante de uma situação de emergência climática, né? Existe já um movimento importante envolvendo aí milhares de pesquisadores no mundo inteiro associados a diversos ativistas, né? A Greta é a principal dela, sem dúvida, que dá mais visibilidade, que traz, inclusive, o debate intergeracional. E nós verificamos que, apesar da importante redução que o lockdown promoveu e vai promover de novo, já que a gente está assistindo países europeus voltando a essa situação e, muito provavelmente, o Brasil terá que voltar a isso também, isso está sendo insuficiente comparado às próprias metas, aos próprios compromissos do Acordo de Paris, que agora, em dezembro, completou cinco anos e que tinha como objetivo fazer com que as emissões levassem a um aumento de temperatura de até dois graus, né, sendo que o ponto ideal seria até um grau e meio. Infelizmente, nós estamos muito longe disso, até porque, para muitas pessoas, a volta ao antigo normal seria, de fato, uma necessidade, quando nós estamos vendo que não vai levar a lugar algum, porque nós vamos estar, na verdade, insistindo no modelo que tem gerado esse volume de emissões de gás de efeito de estufa associado a muita injustiça social. Então, é, de fato, o momento de refletirmos e buscarmos aí novos desafios, né, o desafio que a pandemia coloca, que apresenta, associado à mudança climática, ele é, de fato, o grande foco, né, de discussão, de reflexão para o século XXI e a começar agora, desse ano que nós estamos começando aí também. Então, eu diria que, lamentavelmente, nós temos que reduzir muito mais do que estamos fazendo. No caso brasileiro, a situação é ainda pior, Glauco, porque nós verificamos um aumento vertiginoso nos últimos dois anos. Esse aumento é marcado por aquilo que o Brasil tinha de mais fácil para conter as emissões de gás de efeito de estufa, né, o nosso compromisso era de reduzir em 37% a partir do controle do desmatamento, quando, na verdade, nós estamos assistindo o movimento contrário, o aumento vertiginoso do desmatamento, fazendo com que o país se torne um grande emissor, o que é uma situação bem diferente de outros países. Desculpe, porque nós temos aí um modelo de geração de energia que é mais limpo comparado a outros países, né, então, lamentavelmente, nós estamos nos tornando um país também grande emissor. Agora, em relação a isso, né, gente, se eu fosse fazer uma analogia com uma pessoa doente, quer dizer que a febre estabilizou um pouquinho, um tempinho, mas, na verdade, a doença continua ali, a mudança precisa ser estrutural. E quando a gente fala de mudança estrutural em relação às mudanças climáticas, Wagner, seria necessário repensar o nosso modelo de produção, o nosso próprio modelo de consumo, e a pandemia até trouxe essa oportunidade, porque as pessoas puderam ver ali a relativa importância que tem o acesso a determinados produtos, o acesso ao consumo em si, mas, na verdade, não houve essa reflexão, também não foi incentivada por qualquer tipo de governo, até porque a alguns não interessa isso, né, reflexão nesse sentido de uma mudança do modelo de consumo que nós temos hoje. Sem essa mudança, é possível combater as mudanças climáticas, Wagner? Não, não é possível, Glauco. Você foi preciso, como sempre, né, veja, a gente costuma dizer que com problemas biológicos, né, a gente tem alternativas aí de manipulação de vida, etc. A própria experiência da Covid mostra que houve uma resposta muito importante da ciência, nós temos hoje diversas possibilidades de vacina, algumas em estágio mais avançado, né, O livro que a gente lançou agora, em dezembro, tínhamos, naquele momento, 10 vacinas na fase 3, hoje já são quase 20 vacinas na fase 3, enfim, nós estamos avançando rapidamente, o que é muito bom, né, que proximamente, talvez, possamos chegar até algum tipo de medicamento que não evite, atenue, por exemplo, os efeitos da Covid. Mas, para a mudança climática, isso não é possível, Glauco. Nós não vamos conseguir uma vacina que faça com que chova mais ou chova menos em determinada localidade, e faça com que as temperaturas sejam adequadas, né, para a manutenção dos sistemas produtivos, especialmente a agricultura, né, que tem uma vinculação direta, por exemplo, com oferta de chuva. Nós estamos assistindo já em São Paulo, uma preocupante, um cenário que volta aquela, aos níveis, né, de reservatório, de reservação de água de 2013. Nós estamos assistindo Curitiba, com dificuldades grandes de abastecimento hídrico. São alguns exemplos, né, que a gente poderia citar outros tantos que estão aí, já, eu diria, associados, né, a efeitos de mudança climática, a efeito do desmatamento, né, o que a gente já falou várias vezes nisso aqui, o quanto que a famosa chuva, né, transfronterista, que vem lá da Amazônia, chega aqui ao sul-sudeste, ela é muito importante. Essa chuva hoje não chegou nos últimos anos, como vinha chegando, ela parou em outros pontos, ela foi deslocada, né, segundo o meteorologista, está ocorrendo com uma intensidade, junto ao Estado de Minas Gerais, enfim. Então, as implicações já estão aí diante dos nossos olhos, né, não vê quem não quer, e, lamentavelmente, isso parece que não é um tema importante, um tema relevante do debate público ainda. Então, nós temos que insistir nessa pauta, né, falar bastante sobre isso ao longo desse ano, trazer essa discussão à baila, para que a gente possa ter aí mais um elemento de discussão, de reflexão. E você tem um ponto central, que é o consumismo, né, não vamos avançar, se não mudarmos esse padrão, esse modelo de produção de mercadorias, que faz com que a gente, infelizmente, produza coisas que não se tenha o menor sentido, a menor necessidade, e isso é recorrente, né. Associado a isso também, o transporte de massa, enfim, existem hoje já diversos trabalhos que mostram o quanto que, não apenas os voos, mas também todo o transporte por navio, acaba trazendo hoje implicações seríssimas para o volume de gás de efeito estufa que tem na atmosfera. E pior, né, Wagner, porque a gente até conversava aqui com o José Silvestre do DIES a respeito do pessimismo dos brasileiros, pessimismo justificado, na verdade, dos brasileiros em relação à situação econômica do país, e quando pensamos na situação do meio ambiente, não só do país, mas do mundo, de uma forma geral, a expectativa com a retomada da economia nos países centrais, em especial, mas também nos países em desenvolvimento, é que os níveis de emissão de gases poluentes, ele volte, na verdade, ao nível anterior, ao patamar anterior da pandemia, ou até pior, porque vai ter que ter ali uma recuperação em termos de produção, e as pessoas devem consumir mais também à medida que a situação se estabilize. Então, é urgente mesmo essa questão da discussão da mudança de modelo, Wagner? Ah, não há dúvida, Glauco. Tem um trabalho importante em um grupo, enfim, a Climate Action Track fez um levantamento muito interessante para o aniversário dos cinco anos do protocolo do Acordo de Paris, e apenas dois países, conseguiram chegar a metas compatíveis ao aquecimento de até um grau e meio. Um é Marrocos e o outro é Gâmbia, que, com todo respeito, são países que têm uma participação bem reduzida nas emissões, mas são exemplos importantíssimos, porque mostram que é possível. A Índia conseguiu chegar a metas de até dois graus, Etiópia também, Quênia, e o resto do mundo está com ações suficientes e alguns altamente suficientes e outros em situação crítica. Em situação crítica, você tem, por exemplo, Estados Unidos da América, você tem também a nossa vizinha Argentina, enfim, grande parte dos países, a Rússia, por exemplo, enfim, é um cenário onde, de fato, o mundo não está levando em consideração. Eu, nesse livro que a gente fez sobre a Covid, eu comentava no final, é muito engraçado que nós tínhamos muito mais armas que máscaras para combater uma possível pandemia. E agora nós estamos tomando a mesma atitude de negligência em relação à mudança climática, fazendo de conta como que nada estivesse acontecendo, como, na verdade, os efeitos já estão em diante dos nossos olhos. Insisto, para isso não há vacina. Se nós tivermos o aquecimento do planeta, especialmente das águas do mar, que demoram mais para mudar, tanto para aquecer quanto para resfriar, as consequências serão de longa duração. Então, nós vamos ter, de fato, um cenário bastante duro, onde esse pessimismo que está no ar, ele, infelizmente, vai ser confirmado, lamentavelmente. Mas eu acredito na espécie humana, acredito na nossa capacidade de reflexão, de buscar alternativas. Como professor, eu não posso pensar de outra forma e trabalho, incessantemente, para que a gente possa ter alternativas, sim. E existem hoje alternativas, né, Glauco? Felizmente, nós já temos aí vários trabalhos que mostram que é possível preservar a floresta, ter atividade econômica associada a ela, ter novas práticas agrícolas que impliquem menos uso de agrotóxico e menos defensivos agrícolas que também são uma fonte de emissão de gás de efeito de estufa. Enfim, e fundamentalmente rever esse modelo sem sentido, né, de consumir até as últimas consequências, levando a exaustão dos recursos naturais do planeta. Sem dúvida, Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.